Música Vocês vão ter uma aula hoje, porque durante o intervalo comercial, Renata Ruiz, bem-vinda, editora da Buda e Saio, Marco Andreoni, muito bem-vindo, professor. Então, a partir de agora, você é professor de moda. Sou professor de moda há um bom tempo. Eu cresci na área texto, comecei como desenhista. Tão bom a gente aprender, né? E o Marco, hoje, ele vai passar para vocês de todo o Brasil, quais são os tecidos existentes no mercado. São vários, trouxe aqui os principais. E quais deles são mais indicados para tal construção de roupa, para que tenha um caimento perfeito? É isso. A gente vai passar algumas dicas e, na realidade, pensar sobre tecido. A gente está falando da construção do conhecimento humano. A gente se veste há muito tempo, né? Então, a ideia de caimento, que é o principal que a gente tem do toque, é o que a gente vai conversar. E a gente trouxe umas amostras de tecido para poder explanar a respeito dessa... Como é que a gente pode reconhecer o tecido? Como é que eu tenho um pouco de segurança na hora de comprar o material? Como é que eu posso adaptar um modelo da burda para construir uma peça mais próxima da gente? Porque a gente tem referências de tecido e, normalmente, nossas referências são europeias, mas lá faz o inverno de zero grau, né? E neva. E aqui a gente tem que transformar a moda... E a gente tem que transformar essa gramatura... A gramatura é o peso do tecido num tecido mais próximo da gente, mais tropical. A gente tem inverno também. Então, aproveitando esse momento que a gente está entrando aí no inverno, a gente trouxe alguns tecidos planos, alguns tecidos para a gente poder discorrer sobre ele. E, principalmente, essa ideia de dicas para você ficar mais feliz e acertar melhor quando você decidir o que vai fazer. E essa é uma das dúvidas que as leitoras levantam lá no nosso Facebook e no nosso site, perguntando, ah, já que não tem esse tecido, qual que a gente pode substituir? Porque agora a burda está colocando a porcentagem de quanto tem de abogudão, poliéster, assim por diante, na referência da roupa. Então, fica muito mais fácil. E com a aula do Marco, acho que agora... Vamos começar por qual, então, querido? Ah, então, vamos começar pela coisa mais simples que a gente tem nos tecidos. E a gente vai tirar alguns mitos que você estava me perguntando, e assim, Ah, mas o nome disto aqui é tafetá. Tafetá é um tecido? Tafetá é o quê? E aí a gente começa brincando, falando sobre algumas coisas que são... Como é que você reconhece tecido, né? A gente reconhece tecido basicamente por tecidos planos, que aqui são tecidos diferentes de malha, que não tem um estresse tão grande. Esses tecidos planos que a gente tem, normalmente, estão no corpo da gente, na parte de baixo. As nossas calças são mais estruturadas. E na parte de cima da gente, normalmente, tem malha. Mas quando a gente veste social, basicamente, a gente veste muito tecido de alfaiataria. Então, a parte de cima da gente fica mais estruturada. Então, essa ideia de estruturar, desestruturar, que é o moderno, que a moda abusa disto, né? A gente começa a pensar um pouco sobre tecido. E a primeira coisa é pensar assim, tafetá não é o nome de um tecido, é a construção de um tecido. Eu não sabia disso, hein? E tafetá é uma coisa muito simples, é uma tela. Tela é um ligamento que a gente chama construção de tecidos. Quem já fez tear na vida, você passa um fio de urdume, um fio de trama, um fio de urdume por baixo, e vai brincar com a construção, um sim, um não. Isso é, então, tafetá é uma construção dessas tramas, como elas são feitas? Tafetá ou tela, é assim que a gente chama na construção de tecido. Você quer que eu pegue um exemplo? Por favor, Mecluia, eu vou pegar aqui na frente. Tem um branquinho aqui na frente. É, eu vou pegar aqui, fica mais fácil. E a gente desfia ele, ó. Isto aqui é uma tela de algodão, muito simples, né? A gente usa muito pra fazer modelagem, pra fazer alguma coisa. E se você desfiar numa das pontas, né, você vai entender que é um sim e um não. Então, isso é um tafetá de algodão. Este é de algodão. Como tem um tafetá de seda. Como tem um tafetá de seda, e aí, o que a gente tem como seda, né, esse é um tafetá também. É, que a gente usa pra roupa de festa, né? E esse, o divertido dele é que ele tem, ele é cor, a gente brinca, né? É furta cor. Cor. Né? É, ela rouba a cor. E ele é construído, né? Essa brincadeira, ele é construído um fio de uma cor no urdume, um fio na trama de outra cor. E este tem brilho. Então, na hora que você anda com ele, você percebe que a cor tá presente, a cor não tá presente. E aí, você vai usar isso a seu favor, né? Esse é um tafetá de? Esse deve ser de poliéster, tá? De poliéster. Por causa da... Pela gramatura que ele tem e pela construção, a gente deve estar com esse material com uma fibra sintética. Ela não é uma fibra de algodão natural. O tafetá de seda é muito usado pra vestidos, né? De alta costura. E esse aqui, que é um tafetá de algodão, ele é feito indicado pra... Então, o tafetá de algodão ou tela, você chega até uma tricoline. Acho que a gente tem uma tricoline. Ah, ele vai dar origem a tricoline. Que seria... Uma popeline, uma tricoline, então. O que que são as tricolines? As camisas masculinas, principalmente, que usam um algodão muito fino. Este algodão muito fino é fino mesmo. Ele não é grosso como este aqui. O fio é mais fino, porque a gente usa fibras muito finas na construção. Aí a gente vai pro algodão egípcio ou pro algodão peruano, que tem essa fibra muito fina. Então, você constrói com resistência um fio mais fino. Então, você põe mais fios no mesmo espaço. Isso quer dizer que você tem uma construção, uma percepção, e é isso que eu acho que vale a pena, é o toque. Isto aqui é diferente deste aqui, ó. Isto é mais áspero. E a mesma matéria-prima? A mesma matéria-prima. A mesma matéria-prima. Muda a grossura do fio de algodão. E aqui ele tem mais fino. E aí você vai chegar a um ponto em que você fala assim, algodões de 100 fios, tecidos sem fios, lençóis. Aquele lençol delicioso, que é uma maravilha, né? Lençol de 150 fios, 100 fios. O que é isso que quer dizer? Que tem lá em 1 centímetro 100 fios de algodãozinho passando. Ah, é bom perguntar. A partir de quanto a gente pode comprar um lençol que sabe que vai ter esse conforto? Vai ter conforto, vai ter conforto. É, primeiro que a gente não enxerga, né? Então, quando eu falo assim, ah, isso aqui tem 100 fios, você fala assim... Tem até de 400 fios, né? Aonde? É, a gente sempre desconfia um pouquinho porque isso vai entrar numa microfibra. Né? 400 em quantos centímetros? É essa brincadeira que a gente faz. Estou sendo muito técnico nessa hora, porque... Mas eu vou transformar isso em uma linguagem mais simples. Como é que a gente descobre? É toque. Você pega o tecido e coloca sobre o corpo. Essa é a melhor maneira de você saber se o tecido é gostoso. Então, você vai lá comprar um lençol de 100 fios, toca o lençol mesmo. Toca, você tem que sentir o toque. Essa é a melhor forma. A gente brinca, eu dou aula para um monte de gente e aí na palestra com a Burda, as meninas que estavam lá. E os meninos, porque eu tive meninos nas palestras, né? Eu acho bárbaro isso. Finalmente o homem deixa de ser tão machista e começa a trabalhar essas coisas também. Era toque. Aí o tempo todo elas falavam assim, ah, mas como é que eu escolhi isso? Eu falo assim, toca o tecido. Ele é agradável para você? Ele deu um caimento, sem fios, é uma delícia. Você toca e fala assim, hum, eu quero dormir em cima disso aqui, né? Eu quero me cobrir com isso. Tem as denominações técnicas, mas elas servem para você como uma baliza. Elas servem para você falar assim, a partir de 150 fios eu tenho um toque que eu gosto. Então, você não precisa comprar o 180, 150 tá bom. Então, aí você pode pensar em preço. Essa é a parte legal. Claro, conforto, custo, benefício. Custo, benefício. Qual é o conforto, como é que é esse toque que eu quero e se isso me satisfaz. É claro que eu posso ter roupa de cama de seda, aí você fica escorregando nela, né? Ai, não, roupa de cama de seda é frio e escorrega. Tricoline, então, é indicado para camisas. A gente tem aqui um prazer. Lençóis, é isso? Lençóis e como é algodão, você vai até para uma tricoline de roupa infantil. Porque o toque criança é sensível. Então, aí a gente entra em outro universo, né? Basicamente, criança não usa fibra sintética. Não falei o que é fibra sintética, né? O que é fibra sintética? Eu tenho tanta pergunta para fazer, pior que é o tempo passando, né? A gente trabalha com fibras naturais, que são basicamente o que a gente tem como tradição no Brasil é algodão. Então, a gente tem o algodão. No mundo, a gente tem o linho, o rami, né? Isso são fibras de base celulógica, que é de planta, vem da planta. Ou vem da flor, ou vem do caule, né? Ou vem de alguma parte da planta que a gente faz. Essas são as fibras tradicionais que a gente tem. Então, basicamente, no mundo a gente usa muito algodão. A Índia usa algodão à extensão, né? A revolução da Índia foi feita no algodão, né? Gandhi fia o próprio tecido. E aí, ele arrebenta a economia da Inglaterra e faz a Índia se transformar numa potência mundial. Que coisa, Marcos! Então, tecido faz a Índia aparecer. Você vê, né? Interessante. E aí, você tem essas que são de base celulógica, que são de plantas, e você tem a de bases animais, que são as lãs. Aí, você tem as alpacas, que é uma delícia. Você tem uma lamerino, que a gente acha que é uma cabra, tá? Quando a gente fala de lamerino, é uma cabra. Você tosquia a cabra e vai fazer as fibras todas acontecerem, juntando. Aí, a gente brinca lá com a Bela adormecida, que vai picar o dedo na roca. O que ela estava fazendo? O fio, ela pega um chumaço de pelo. Pelo é pelo, né? Pelo pode ser cabelo. O cabelo humano não dá tecido, tá? Ele escorrega. Ele não fia. Ele não se aglomera. Você não consegue fazer a torção do fio. Aí, você pega, ela pega e está pegando lá um monte de lã, que ela penteia para ela ficar esticada. E aí, ela vai torcer o fio. Esse torcimento de fio, ele vai juntando e ela vai depois fiar. Isso são as fibras naturais? Fibras naturais. E as sintéticas? As sintéticas. Um pouco depois disso, a gente tem ainda as artificiais, que são a base celulógica de planta, que você faz um grande caldo. Não vou explicar quimicamente como faz, mas você dissolve a fibra de algodão, por exemplo, num caldo. Aí, você pega um chuveirinho. Estou sendo muito simples com essa informação. Pega um chuveirinho e quando cai o caldo, ele solidifica. Já fez fios de ovos? Alguém já fez fios de ovos? Então, você pega lá, passa na peneira os ovos e quando ele cai, ele, com o ar, ele vai se solidificar. Essas fibras, como a viscose, que a gente... Eu adoro viscose, mas é difícil de achar o tecido ultimamente, porque ele mais produz esse... A viscose é um ótimo também substituto da seda, muitas vezes. A gente percebe o toque da viscose mais próximo da seda. Quando você disse de camisa, de alfaiataria, qual é o tecido mais indicado? Tecidos planos. Planos. É, tecido plano é essa construção que eu não faço o tricô, que eu não faço a malha. Quais seriam, para quem está em casa tentar melhorar? Ah, então, a gente tem alguns bem legais aqui. Vamos lá. Vou andar aqui na frente. Os planos. Os planos. Para roupas que quem tem um caimento... Alfaiataria logo de cara. Isso aqui é um... É, mas é tecido plano. Tecido plano. Tecido plano é tear. Você faz fio sim, fio não, passando e urdume. Isso aqui é um príncipe de gales. Quando a gente trabalha com algumas, alguns desenhos de tecido, príncipe de gales é um normal que a gente... É, um que dá uma distinção para você. Normalmente, você vai ver os ternos feitos nisso. O que eu estou usando é um oxford. Oxford. É plano. Que é, você vai ver uma cor diferente da outra, é um fiozinho passando. Marco, vem para cá, por gentileza, meu querido, que eu vou lá dar um recado, mas aí ele vai combinar com a Renata quando que ele volta. É, eu vou conversar com ele antes de trazer. O rei teria que ser uma série de programas. Sim. Aliás, vocês podiam até fazer uma matéria. Olha aí o Dano Pitaco, gente que metida. Ela que é editora da revista. Eu adoro só essas questões. Você não vai fazer uma matéria com ele na burda, por exemplo? Boa ideia. Ele explicando as matérias. A gente tem um projeto de fazer alguma coisa explicando sobre tecidos. E adorar fazê-la. Ai! Nossa, e a gente vai mostrar aqui também. Menina, vocês me perguntam às vezes no Facebook, assim, que edição da burda que está no ar? Normalmente, a gente sempre está com a edição do mês correspondente. Não estamos em maio? É maio, Thalita? Estamos em maio? A burda é de maio. Tem que explicar tudo para o povo no passo a passo. Então, eu te dou duas opções. Você corre para as bancas e compra a sua, porque a burda é maravilhosa, gente. É interessante ressaltar que em cada edição, vocês encontram aí pelo menos uns 50 modelos em cinco tamanhos diferenciados. E, ó, com plano de corte, como aumentar ou reduzir moldes. O que a gente conhece de pessoas que costuraram, começaram a costurar com a burda, fizeram desde a roupa básica do dia a dia, até um belo de um vestido de noiva. É uma revista muito bem feita, muito bem produzida. As fotos são lindas. Você tem vontade de fazer as roupas na hora e consegue fazer com excelente custo-benefício. Porque quando você faz uma peça dessa em casa, que vem tudo já picotadinho no molde, até onde você faz o pique, tudo bonitinho, o custo cai muito, né, gente? E essa edição de maio, ela está glamurosa, porque tem muitos vestidos de festa. É uma revista muito bem produzida. E eu acho que é muito interessante quando a gente tem um carinho especial por uma revista como a Nossa Burda, e você faz assinatura, porque ela chega nas suas casas todos os meses. Então, vamos ao preço da assinatura. Um ano, sete parcelas de R$ 18,65. Para assinar por dois anos, doze parcelas de R$ 19,60. Como eu faço e eu quero assinar? Vou te dar a opção do telefone ou site. Para assinar, 011-3512-9492. 3512-9492. Para assinar. Ou você pode assinar também, acessando www.burdanatv.com.br. E a hora que você assinar, você vai ter uma área na internet que vai ser exclusiva para você, com vídeos, com fascículos que ninguém tem. Somente os assinantes, que é o buddhistyle.com.br. Tudo de bom, viu? Eu não acredito que acabou, gente. Ficou tão rápido, né, Claudia? Não, não, não. Vou chorar. Eu nem comecei a falar. Mas nem começou a falar, Thalitinha. Como assim? Olha, você vai voltar? Volto. Se for possível? Volto. A gente faz uma agenda para você. Ah, então eu volto. Pode ser daqui a pouco. E fica aqui hoje o dia todo gravando para a gente. Ai, Renata, que obrigada por trazer o Marco hoje. Imagina, é um prazer. Que coisa boa. Olha, vocês acabaram de assistir. Obrigada, viu, Marco? Mais um momento aí. Burda na TV. Obrigada. 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 E aí E aí E aí E aí E aí